Salve gente, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja todos com vocês, abençoando-os, protegendo e livrando-os de todos os males. Amém? Então queridos amigos, estamos aqui com duas máquinas de estilo 076 e 660. Mostrar para vocês a diferença de um para o outro, as vantagens e desvantagens. 076, essa motosserra aqui gente, desde 1998 que não é fabricada mais, mas eu paro de fabricar ela. A dificuldade dessa motosserra aqui é o seguinte, nos antigos 051 e 075, o filtro não era assim, ele era reto e não tinha essa borracha de vendação aqui. Ficava em contato aqui direto com essa chapa aqui, e não tinha essa borracha de vendação. Porém a steel evoluiu isso aqui para isso aqui, isso aqui dava um problema de entrar sujeira aqui e ir direto para o carburador lá. Aí vinha arriscar a camisa e danificar o pistão e a biela também, esse problema foi resolvido. Mas mesmo assim, o melhor filtro das motosserras, steel que eu acho, é o 660. O 660 aqui ó, a steel superou. É um filtro excelente, não deixa sujeira nenhuma vir aqui para o carburador. Além do filtro aqui ó, ele ainda tem essa proteção aqui ó, um pré-filtro que mantém o carburador super limpo. Então muito eficaz isso aqui, muito, muito, muito mesmo. É tanto que essa steel aqui, 660 aqui, ela está completando 16 anos de uso. E é tudo original, nunca foi aberto, nunca foi tirado o cilindro dela. A única coisa que não é original dela aqui, é o cordame de partida, que já foi trocado. O 076, com a vantagem dele, por 660. O 076 com sabre grande assim, como este aqui, ele tem a bomba de óleo automática, para lubrificação da corrente. E além disso, tem essa manual aqui ó, que você aperta, ela manda o óleo para a corrente. Já o 660 com sabre grande, como esse aqui, já deixa a desejar essa parte de lubrificação da corrente, porque ele não tem essa segunda bomba manual. Essa bomba aqui, você só encontra ela no 076, no 070 ou no 090. Ambos do steel. Muito eficaz essa bomba, ajuda muito na lubrificação. Outra coisa aqui, que o 076 ganha da 660. Os batentes de garra aqui ó, esse meu aqui ó, já foi quebrado aqui na garcaça, devido a um pau que está enganchado aqui. O motocicleta girou, bateu aqui, quebrou. E também a fragilidade dessa tampa aqui, que segura a outra batente de garra. É muito frágil. É frágil demais. Já no 076, a robustez ó. Eu creio que são as maiores batentes de garra que existem. Junto ao 090 e 070. Porque aqui é reforçado. Muito reforçado mesmo. Outra coisa também, que eu tiro o chapéu também, é pela squar. A squar no XP395. A batente de garra, ela vem aqui ó, de parafuso, nesse parafuso aqui ó. Isso faz ficar mais resistente. A desvantagem agora é da 076 por 0,660. Peso. Aqui pesa 7 quilos, sem conjunto de corte e sem combustível. Aqui pesa 10 quilos e 700 gramas mais ou menos. O peso é uma diferença aí que só quem trabalha com ela vai perceber. Outra coisa também. O cilindro da 076, 051. Esse aqui é da 051. O da 076 ali é bem maior. Preste bem atenção aqui gente. Isso aqui é muito importante ó. Aqui. Somente nesse modelo aqui de 051, 076, 055, 075. 051, 051 e o 041, TS 510, TS 760. Vocês vão encontrar esse modelo aqui desse jeito aqui ó, de cilindro ó. Admissão, escape do mesmo lado. Isso aqui gente, causa um grande problema nessas motosserras. Devido ao carburador ser parafusado aqui e o escapamento aqui, ocasiona a quebra de parafusos ou a folga dos mesmos. Porque devido aqui ó, a parede do cilindro ser muito fina, eles parafusam muito pouco aqui no cilindro. Se você tentar colocar um parafuso maior, ele vai vazar o cilindro ali ó. Aí já era. Perdeu o cilindro. No 660, ou nos outros modelos do motosserra não existiu, o carburador, ele vem aqui, tem uma conexão de borracha, que pega no carburador e levanta o cilindro. Então é importante, o cilindro aqui pode vibrar, porque o carburador aqui não vai sentir impacto nenhum. E o escapamento do outro lado, ó, escape aqui, o carburador aqui, tem uma diferença, ali não, são do mesmo lado. Por isso, alguém comentou no vídeo aí, que a base de funcionamento desse motosserra são as mesmas do outro. Tem um pequeno questionamento aí, nessa forma aí. Agora vamos ver como funciona aqui o cilindro da ZZ50V. Confunção no motor dois tempos. Esse cilindro aqui, gente, ó, na ZZ51, caiu uma... Um parafuso lá dentro, lá, e ele tava funcionando. Ele arrebentou a cabeça do pistão aqui, ó. E o cilindro também já era. Reparem bem pra vocês verem, tem dois buracos ali, ó. Dos dois lados. E no pistão também. Esse pistão, gente, esse aqui já foi detonado aqui, ó. Quando ele vem novo, tem uma seta aqui indicando. Essa seta tem que ser virada pra cima. Do lado do escapamento. Isso é a mesma questão pra qualquer motor dois tempos. Reparem bem que aqui tem dois furos. O pistão encaixa aqui no cilindro. Aqui, gente, ó. Quando o pistão tá aqui, ó. Reparem lá. Aqui tem um buraco lá, ó. Está aberto, tá vendo? O pistão tá ali. E aqui faz a mesma coisa da válvula de admissão no motor com a tempo. Esse furo aqui, ó. Encaixa no primeiro furo lá, ó. O primeiro furo lá. Quando o pistão tá aqui, aqueles furos lá batem um com o outro. E admite a mistura ar, combustível e óleo para ser queimado. Quando o pistão tá subindo. Aqui, ó. Quando o pistão tá aqui, ó. É admitido a mistura. Essa mistura entra aqui, ó. Quando o pistão tá descendo aqui, ó. O verbrequim do motor, ele é um meia-lua. Essa meia-lua, põe essa mistura aqui. Lubrifica os dois rolamentos e o rolamento da biela. Quando o verbrequim faz esse ciclo. Que ele fecha a meia-lua aqui. O pistão tá aqui desse jeito. Quando começa a subir aqui. O verbrequim joga essa mistura aqui dentro do pistão. Ela passa naquelas duas galerias ali, ó. E entra aqui, ó. E sobe. E sobe aqui para a explosão. Quando o pistão tá descendo. A admissão de novo. Quando o pistão tá subindo aqui, é o escape. Por isso o motor dois tempos. Ele funciona do jeito aqui. Quando ele tá aqui, ó. Acontece. O escape dos gases. Por isso é chamado motor dois tempos. Esse é o funcionamento. Aí, gente. Mostrar algumas ferramentas aqui de amolagem. O que temos com a ferramenta aqui, ó. Para afiação de correntes. Ela é bem simples. De ser usada. Vamos lá. Ela pega no dente lá certinho. Ela tem o grau que você quer. Aqui, ó. Ela tem os graus aqui. Você coloca o grau que você quer. Que a corrente fique. Ela é tão de jeito assim. Bom, assim. Super fácil de usar. Ela tem esses dois parafusos aqui. Você. Aperta eles. Você folga eles. Encaixa no sabre. E usa ela. Aqui. Tem essa trava lá, ó. Ela tava pegando o dente. E fica travada. Aí você mola. E quando você for mola o outro lado. Você vai pegar ela. Vai girar aqui, ó. Aí ela vem para o outro lado aqui. Vamos lá. O outro dente. Super fácil de usar. Lembrando que. Para os dois lados. Você tem que respeitar essa regra aqui, ó. Desses. Desses graus aqui. Super fácil de usar. Não tem segredo nenhum. Agora eu vou usar outra ferramenta aqui. Que eu tenho aqui também. Para a afiação de correntes. Essa aqui, ó. Como eu uso a corrente. 3 oitavos. E 404. Essa ferramenta aqui. Atende as duas. Limatão 732. Que é esse aqui, ó. É o mais grosso. Mais uma dica aqui, gente. Essa corrente aqui. 404. Ela é a corrente mais difícil de molar que tem. Porque o limatão 732. Ele ainda é fino para ela. Quando você vai molar nela. Quem não tem experiência. A tendência dela é fazer um bico aqui, ó. E quando faz esse bico aí, meu amigo. A corrente não corta de jeito nenhum. Porque ela fica frágil. Esse bico. Quando eu vou em contato com madeira dura. Ele acaba entortando para trás. Quem tem experiência aí. Não deixe isso acontecer com essa corrente. Essa outra ferramenta aqui. É super fácil de usar. Você encaixa o limatão nela aqui, ó. O que eu tô com a mão só aí, tá? Encaixou no limatão. Então, você vem perto ele aqui, ó. Nesses parafusos. Nesses grampos. Você apertou, pronto. Tá pronto o uso. Ó, lembrando. Ela tem graus. Ó, 35 graus. 25 graus. 10 graus. 10 graus é para você tirar tábuas. 25 graus. Tanto serve para tirar tábuas. O pacote é 35 graus. Porque aquele corte lá mais chanfrado. É mais para você torear. Tirar toras no mato. Quem mais usa esse modelo 35 graus aí? Os carvoeiros para cortarem essa corrente aqui, ó. Essa corrente aqui tá na mola de 10 graus, ó. O dente bem reto. Aí, você vai colocar ela aqui, ó. Ó, o 10 grau aqui, ó. Tá alinhado com o sabre. Tá vendo lá, ó? Aí, você vai passando no dente. É super prático. Eu mesmo gosto mais dessa aqui do que daquela ali. Porém, eu não uso nenhumas. Eu só uso na mão mesmo, porque já... Né? Desde os 14 anos que eu mexo com a motosserra aqui, já tem um... Uma boa... Prática em amolar correntes. Então, tá aí, gente. Esses aí são... As máquinas. A gente não tá faltando as 151 que eu encontro lá em cima na serraria. Então, é isso aí. Outra dica que eu quero dar a vocês. Nunca... Lavem o filtro de ar com a gasolina misturada com o óleo dois tempos. Porque o óleo dois tempos vai deixar uma gordura aqui, ó. Isso aí vai encher de pó, vai grudar. Sempre que vocês forem lavarem, de preferência com gasolina pura. Uma dica que eu quero dar pra vocês, gente. Sobre óleo dois tempos. Óleo dois tempos. Aqui temos um óleo aqui. Não tô fazendo propaganda pra marca, não, gente. É o óleo que eu uso. Esse vidrinho aqui vem com 200ml. Eu coloco esse vidrinho em 4 litros de gasolina, dando 50ml por litro. Muitos aí vão achar que eu sou louco, porque é muito óleo. O que que acontece, gente? Essa serra aqui vai pra 16 anos. Essa aqui desde 98. Ela foi lançada em 98. Uma das últimas que a Steel fez. Eu não sei o certo. O ano que a Steel parou de produzir eles. Mas eu creio que é esse meado aí de 2000, 98 até 2000. Essas serras aqui, todas elas, trabalham com 50ml de óleo dois tempos na gasolina. E isso só faz vantagem ao motor, porque a gasolina é muito seca. Se você colocar pouco óleo, o pistão vai ter muito atrito pra camisa e vai acabar seu motor não aturando nada. Eu já vi caso de um motor de não aturar seis meses. Mas a indústria quer isso, gente. A indústria quer vender. Que um motosserra desse aqui tem 16 anos, esses outros aqui tem muito mais. Ele não quer que o motosserra dureça tanto tempo. Porque ele sobrevive de vendas. Eles querem vender. Porque se você colocar 20ml em um litro de gasolina, vão acabar danificando suas peças. Vão acabar o tempo de durabilidade do motor, vai ser bem menos. Aí fala assim, é um engenheiro, mas é um engenheiro que recomenda colocar e tal. Certo, o engenheiro manda. Mas quantos recalls de carros não temos? Né? Os engenheiros também falham, gente. Eu aqui tem muito tempo que eu trabalho com motosserra. Todos os 50ml de gasolina, 50ml de óleo, dois tempos, em um litro de gasolina, nunca deu problema nenhum. Todos trabalham de forma normal. Não solta tanta fumaça. Não vou ligar eles aqui, né, gente. Respeitando o dia hoje, porque... Os vizinhos aí estão descansando. Não vamos incomodar eles. Outra super dica, gente, que vocês só vão ver aqui, é sobre o cordame de puxar, de partida no motosserra. Aqui, ó. Já carrega um monte, ó. Isso aqui você encontra em qualquer loja que vende cordas ou materiais para fazendas. Esses cordãozinhos aqui, ó. O que vocês vão fazer quando vocês comprarem de novo? Vocês vão mergulhar ele no óleo lubrificante. Tanto de carro, como de moto. Qualquer um serve. Vocês mergulhando ele, gente, esse cordão aqui vai durar muito tempo. Aí não dá preferência você compor um cordão caro aí, de 40 reais, que nem o da 660. Você tá vendo que é aquele que vem com aquele negocinho na eletro start, para não dar tanto choque no braço quando você puxa. Então, super dica aí, gente. Outra dica que eu quero dar a vocês também é sobre o óleo da corrente. Eu aqui, eu uso óleo de moto ou óleo que eu troco do carro. Porque são, assim, porque a corrente, quando ela girar aqui, ela tá lubrificando a corrente e tá jogando aquele óleo no mato. Então, não adianta você tá comprando um óleo caro, sendo que ele vai pro mato. Entendeu? Então, não compensa você tá gastando dinheiro com isso. E outra, você tá fazendo uma reciclagem desse óleo, para ele não ser destinado ao meio ambiente. E resolve o problema, a mesma coisa, né? Então, tá aí, gente. Super dica aí para vocês aí. Espero que gostem do vídeo. E fiquem todos com Deus. Que nosso Senhor Deus abençoe a todos. Amém?